Jôs, Corvonça, Beto Sorrêa, Baturão, Explora Jôs, Rony, Rony Gareta, Moça, Flor, Galeguina, Góias Júlio Matos, Quadro Magão, do Crayador Flex CDs, Floriana, Marcos Matos Peças Olha, eu nasci pra ser laqueiro, essa é a minha profissão Aprendi deste menino a botar o boi no chão Da carreira em boi no mato eu vejo até estremecer O aboio do vaqueiro faz a boiada tremer Em toda peca de boi eu sempre fui campeão Mas no modo é desrespeitado, meu cavalo a lação A mulherada enlouquece comigo, mas a queirada não resiste a meu chato Adoro a minha peca O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou A planta bota o boi no chão, a vaqueirinha pirou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando eu puxo na canhota, a vaqueirinha endoidou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando bota o boi no chão, a vaqueirinha pirou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando puxo na canhota, a vaqueirinha endoidou Eu nasci pra ser o vaqueiro, essa é a minha profissão Aprendi desde menino a botar o boi no chão Da carreira em boi, num atuvei até estremecer O aboio do vaqueiro faz a boiada tremer Em toda peca de boi eu sempre fui campeão O nome é respeitado, meu cavalo a lação A mulher abenlouquece comigo Tá vaqueada e não resisto a meu chá Adoro a minha peca O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Mas quando eu boto o boi no chão, a vaqueirinha pirou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando eu puxo na canhota, a vaqueirinha endoidou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando eu boto o boi no chão, a vaqueirinha pirou O vaqueiro estourou, o vaqueiro estourou Quando eu puxo na canhota, a vaqueirinha endoidou O αV, muito do seu cavalo G Recordariana Chama o vaqueiro Vai Danielson, Corolla RPE Portados Rua Pereira Jomfirio De Aurora, Cícero Mortos Bravo Nas Ba E o Marinho, bora o Magão O Nilson, RDB Montagem Zé Rento J.G.Solo e Moeiro do Morte